Olá meus amigos, nós estamos aqui na Jarfel Saara, o maior fabricante do Brasil de máquinas para tijolos ecológicos e máquinas para blocos de concreto. Eu gostaria que você fizesse um turnê comigo e vamos conhecer algumas máquinas que estão em destaque voltado à olaria ecológica, aquele tijolo que não é queimado, aquele tijolo que você mistura um solo arenoso com cimento e tem um produto de excelente qualidade. Então vem comigo e vem conhecer algumas máquinas. Aqui, olha, esse é o nosso pátio de finalização de máquina. Então se você ver, nós temos aqui ao todo quatro galpões, onde as máquinas são finalizadas para poder depois ela sair para entrega para o cliente. Essa máquina que está aqui comigo é uma máquina, inclusive, top de linha. É a chamada modelo funcional. Ela está sendo montada, todo o painel eletrônico dela aqui, que é a parte elétrica da máquina, mas não é da Funcional 3000 que eu quero falar. Eu gostaria que você viesse comigo e vamos falar sobre uma máquina chamada H&M. H&M é hidráulica manual. É uma máquina hidráulica com uma excelente compactação, uma excelente qualidade no tijolo e uma produtividade fora de série. Esse barulho é porque nós estamos dentro do Parque Fabril nosso, onde nós temos diversos operadores fabricando máquinas. Então, aqui, olha, nós temos um lote de máquinas H&M sendo fabricada. Essas máquinas que estão aqui, você vai ver o seguinte, elas andam, todas elas andam e ela não está pronta ainda. Ela está sendo montada, todo o sistema elétrico e hidráulico dela. Agora, eu pediria para você vir comigo e nós vamos mostrar para você agora, na prática, as máquinas que já estão prontas para sair. Nós vamos para o corredor de expedição. Bom, agora nós estamos numa rua, onde nessa rua é colocado todas as máquinas que já estão prontas e embaladas para seguir para o cliente, tá? Vem comigo e venha conhecer, na prática, o que nós temos aqui. Nós temos aqui uma máquina de bloco LX2000, tá? Essa outra não está embalada porque o próprio cliente vem buscar ela. Aqui nós estamos com um conjunto de máquinas, tá? Que está seguindo para o distrito de Melo, Minas Gerais, que é uma H&M, tá? É uma hidráulica já com seu triturador, já pronta para sair, já envelopada. Aqui do lado nós já temos uma Funcional 3000, que ela vai ser, inclusive, paletizada agora para mandar para a Argentina. Ela não vai ficar no Brasil, tá? Ela tem um motor, inclusive, especial para poder trabalhar na Argentina, tá? Aqui nós temos uma pequena betoneira, uma máquina de bloco produtiva, tá? E agora, aqui, nós estamos chegando no que interessa. Esta, meu amigo, é a máquina, vem comigo, esta é a máquina H&M. Nós temos quatro máquinas que vai seguir para uma única construtora, quatro máquinas. Eles vão construir uma centena de casas, tá? Então, eles precisam de uma produtividade média, vamos falar aí, 2000 peças por dia por máquina. Então, eles precisam fazer 8000 peças por dia. Se eu não me engano, não tenho certeza, eles vão ter dois turnos de trabalho. Então, eles vão levar a produção para 16 milheiros de peça por dia. Como você viu na outra, a máquina anda. E eu gostaria de um detalhe bem próximo da máquina. Veja bem, todo o sistema de alimentação de óleo nos pistões hidráulicos, que sai pelas válvulas e pela bomba, é com encanamento. Não é mangueira, é encanamento mesmo, ou seja, é máquina industrial, tá? Sistema elétrico protegido. Aqui nós temos aqui um sistema de botão. A parte verde do botão é a parte que sobe, faz ela subir. A parte vermelha é a parte que desce, tá? A gaveta dosadora que abastece é manual. E o sistema de trava também é manual, tá? Então, esta máquina é uma máquina que ela opera em média a cada 8 segundos, tirando um tijolo por vez, tá? Ou seja, tranquilamente, se você colocasse a 10 segundos, seriam 6 peças por minuto, de 300 a 360 peças por hora. Aí você fala, então ela vai fazer em 10 horas 3 mil tijolos? Não, não vai, amigo. Existe o cansaço físico também da pessoa, apesar de tudo, tá? Porque é uma máquina que ela requer um pouco também de manuseio físico da pessoa. Abre a alavanca, tá? Fecha a alavanca e isso daí faz com que haja uma certa fadiga humana. Então, quer dizer, normalmente o que acontece? Você tem uma pessoa operando a máquina, tá? Uma pessoa preparando a terra e um terceiro elemento empilhando o tijolo do lado da máquina. Assim que você formou uma pilha de tijolo aqui do lado da máquina, você anda com a máquina, tá? Ou para trás, ou para frente, você vê onde você quer andar com a máquina, tá? Vamos fazer um detalhe muito importante na máquina H&M para você. Você pode trabalhar com ela, com um motor elétrico, que é esse motor que está aqui, olha. É um motor monofásico, que é uma força residencial. Ele alimenta direto a bomba, tá? Ou, se você preferir, você pode trabalhar com o motor trifásico, que é uma força industrial, de acordo com a sua realidade de energia elétrica. Então, veja bem, você tem a opção de trabalhar com o motor monofásico 220 volts, tá? Ou com o trifásico 220 e 380. Se for para outro país, tá? Onde não é 60 Hz, é 50 Hz, a gente pode, inclusive, colocar o motor apropriado, tá? Em alguns casos especiais, podemos te dar um orçamento de colocar ela funcionando com o motor diesel ou a gasolina também, tá bom? Isso é uma coisa especial. E aí, nós vamos fazer o seguinte, vamos para a prática agora e vamos ver fabricar o tijolo ao vivo, tá? Vem comigo! Bom, meus amigos, nós estamos aqui já com a máquina H&M, tá? Aqui nós temos um balde com a matéria-prima preciosa, que é o solo apropriado para poder fabricar o tijolo. Lembrando que o solo de boa qualidade é aquele solo que ele tem mais areia, ele tem que ter 70% de areia e apenas 30% de argila. Ou seja, quando você prensar, ele forma uma pelota, tá? Ele tem uma facilidade de quebrar sem ficar se desmoronando com a umidade certa, mas ao mesmo tempo, ele não suja a sua mão. Isso que é o importante. Todo solo que você esfregar e sujar seus dedos é um solo com excesso de liga, então ele tem que ser corrigido, colocado areia. Nesse caso, eu vou colocar aqui na máquina, tá? Já o balde de solo na moega dela, onde você coloca a matéria-prima, tá? Vou acionar o motor elétrico dela, porque aqui nós temos todo o componente eletrônico da máquina, tá? E aí o que acontece? Só para você entender como funciona. Esse botão verde que está aqui, olha, quando eu apertar, ela sobe, olha, tá vendo? Subiu, o vermelho desce, sobe, desce. Então o que você faz? Você puxa a terra para frente, ela alimenta caindo a matéria-prima aqui dentro, dá uma olhadinha, a matéria-prima está solta, caiu, lacrou para não entrar mais terra, então o ciro não deixa o material descer, tá? Aí quando você retorna, você tira o excedente do material, ela lacra, e aí você vai apertar o botão verde, que você se lembra, é aquele botão que faz ela subir, esse conjunto aqui sobe, olha. Tocou no final do curso, garante que todos os tijolos são iguais. Dá uma pequena aliviadinha, abre e acaba de injetar o tijolo para fora. E olha que beleza de tijolo que saiu na máquina, perfeito, configuração perfeita, tá? Eu estou colocando esse material aqui do lado, porque eu vou usar esse tijolo para mostrar que apesar dele ser prensado, nós temos uma máquina aqui muito importante, que é o triturador de moer a terra. Não basta ter uma boa máquina, você tem que ter uma máquina que moe a terra com cimento, que introduz o cimento na terra, tá? Então aqui, olha, eu vou novamente fazer a operação para você entender. Aperta o botão vermelho, ela desce, abastece, retorna, prensa. Não chega a oito segundos, tá? E aí o tijolo, um auxiliar já vai tirando o tijolo na hora, tá? Vamos fazer um terceiro tijolo, só para poder você ver como funciona. Vamos lá. Desce a máquina, abastece, laca e injeta o tijolo para fora. Em média, de seis a oito segundos. Vamos arredondar para dez segundos, como eu falei antes, tá? Se for dez segundos é seis tijolos por minuto, seria teoricamente 360 por hora, mas vamos colocar só 300 por hora. E aí você faz o cálculo do que ela poderia produzir por dia, tá? É lógico, sempre considerando uma boa e excelente qualidade de matéria-prima. Nesse caso agora, eu vou desligar a máquina. Não vou mais falar sobre a máquina, mas vou dar um destaque especial para aquela máquina que está aqui, que é chamado triturador. Então veja bem, eu vou pôr um tijolo que está prensado, olha, muito prensado, aqui dentro, e ele vai ter que sair lá embaixo só o farelo, isso tudo triturado, tá? Olha só que coisa interessante, em fração de segundos, olha como que ficou aquilo ali, ó, tá? Só que ao mesmo tempo que as lâminas cortam a pelota de terra, ela introduz o cimento na terra, dando qualidade. Então, aquela história de fazer tijolo usando betoneira, não se faz necessário nem betoneira e nem peneira. Basta ter um triturador Jag 5000 ou um Jag 2500, que é o menorzinho, tá? Bom, já que você gostou da H&M, a coisa não para aí não. Ela tem diversos acessórios, então vem comigo e vem conhecer alguns acessórios que fazem parte da máquina, tá? A máquina sai acompanhado de diversas peças, dá uma olhada bem próximo de quantas peças acompanha a máquina, tá? Ela tem a canaleta interrompida, maciça, ela tem a canaleta reta, ela tem a canaleta interrompida vazada, ela tem a dupla canaleta interrompida, ela tem os bodoques que você coloca aqui do lado para fazer a saída de canaleta lateral, tá? Ainda tem esses calcinhos que você tem, que são feitos por cores, tá? Que na verdade são dois amarelo, dois vermelho e dois azul, que calibra automaticamente a entrada de terra, mais terra, menos terra, para você não ficar toda hora mexendo na regulagem. Ou seja, nós estamos falando de uma máquina muito moderna para você, tá bom? Conta comigo, Francisco Aguilar. Opa, meu amigo! Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu estou de volta aqui rapidinho só para te dar um recado muito importante. É que a partir do dia 15 de dezembro de 2021, nós aqui da Jardim Saara vamos entrar em férias coletivas e vamos retornar nas atividades só no dia 13 de janeiro de 2022, tá? Então, se você tiver qualquer dúvida sobre o nosso maquinário, sobre os nossos equipamentos, você pode deixar nos comentários, pode mandar mensagem para a nossa equipe comercial, que assim que a gente retornar, a gente com certeza vai te atender e vai te esclarecer todas as suas dúvidas. E ó, enquanto isso, nós temos outros vídeos aqui no nosso canal, inclusive esse que está aparecendo aqui do lado, que eu tenho certeza que você vai gostar muito, tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, boas festas e até a próxima!